Mencionamos anteriormente com os trabalhos de Shifting Way que alguns materiais apresentam facilidade em serem eletrizados, enquanto que outros não. Nos primeiros, conhecidos como condutores, as partículas portadoras do cargo elétrico podem se mover com facilidade. Como exemplos de bons condutores, temos os metais em geral, que possuem elétrons livres em condições normais. Os segundos, conhecidos como isolantes ou maus condutores, não apresentam esse comportamento com frequência. Exemplos de maus condutores em situações normais são a borracha e a madeira. Estamos dando ênfase em situações normais porque, a rigor, nenhum material é isolante ou condutor. A princípio, qualquer material pode conduzir eletricidade dependendo da diferença de potencial a qual ele está sendo submetido. Como isso vai ser abordado em aulas futuras, por enquanto vamos nos ater àquilo que é mais importante. Nos condutores sólidos, apenas as cargas negativas portadas pelos elétrons têm capacidade de se mover. Os prótons presos ao núcleo do átomo não se movem e, portanto, as cargas positivas também não. Desse modo, eletrizar um corpo significa fazer com que seus átomos recebam elétrons ou percam elétrons, ficando com um número diferente de elétrons e prótons e, portanto, deixando de ser eletricamente neutros. Vamos estudar três processos que permitem eletrizar um corpo. Eletrização por atrito, por contato e por indução. Quando dois corpos e materiais diferentes, eletricamente neutros, são colocados em contato muito próximo, fortemente pressionados de um contra o outro, ou seja, quando são atritados entre si, suas camadas eletrônicas mais externas também ficam muito próximas. Desse modo, elétrons de um corpo podem migrar para o outro. O corpo que adquire elétrons torna-se carregado negativamente, enquanto que o corpo que perde elétrons torna-se eletricamente positivo. Podemos dizer, então, que a principal característica da eletrização por atrito é obter, ao final do processo, corpos com carga de sinais opostos a partir de corpos inicialmente neutros. É impossível saber o que ocorre de fato no nível microscópico. Porém, a nível macroscópico, podemos prever os sinais das cargas que serão adquiridos por diferentes materiais através de testes desenvolvidos experimentalmente, sumarizados na chamada série triboelétrica. Ela mostra a tendência que certos materiais possuem em receber ou em perder elétrons. Por exemplo, no atrito entre seda e âmbar, podemos prever que a seda adquirirá carga positiva, enquanto que o âmbar adquirirá carga negativa. Isso significa que a seda possui maior tendência em perder elétrons quando comparada com o âmbar. Na eletrização por contato, ao colocar em contato um corpo neutro com outro corpo já eletrizado, a passagem de elétrons torna-se espontânea. Por exemplo, se colocarmos em contato um corpo de carga negativa com um corpo neutro, o fato dos elétrons em excesso do primeiro se desloca para o segundo. Se o primeiro estiver carregado positivamente, isto é, com falta de elétrons, parte dos elétrons do corpo neutro tende a ser repelida para o primeiro corpo. De todo modo, na eletrização por contato, parte da carga elétrica tende a passar para o corpo neutro e ambos adquirem cargas de mesmo sinal. E por fim, temos a chamada eletrização por indução. E para entendê-la, talvez seja melhor partir de exemplos. Imaginemos um corpo A neutro, apoiado em uma base isolante. Aproximaremos dele um outro corpo B carregado negativamente, por exemplo. Para facilitar nossa explicação, chamaremos o corpo A de induzido, pois é este quem sofrerá a eletrização, e o corpo B de indutor, por ser aquele que induz a eletrização do corpo A. Certo? Como já mencionado, corpos neutros possuem cargas positivas e negativas em iguais quantidades. Ao aproximar o bastão B do corpo A, estamos induzindo os portadores de carga negativa de A a se afastarem para a região oposta àquela onde está o corpo B. Dizendo de outro modo, as cargas negativas do indutor estão repelindo as negativas do induzido. A região mais próxima do indutor possui, assim, falta de elétrons, o que é equivalente a dizer que possui carga positiva. O corpo A agora está eletricamente polarizado, ou seja, possui duas regiões ou polos de cargas distintas. Se nós afastarmos o indutor, as cargas do induzido voltam a se distribuir uniformemente pelo corpo. Perceba que, apesar de ter ficado polarizado, o corpo A continua neutro. A simples presença do indutor não faz com que o induzido receba ou perca elétrons. Para que isso ocorra, é necessário que, enquanto houver a polarização, o corpo induzido seja aterrado, isto é, ligado temporariamente a um outro corpo suficientemente grande que possa receber ou ceder elétrons. Em princípio, podemos admitir que a Terra seja esse corpo. Em nosso exemplo, ao aterrar o corpo induzido, alguns elétrons escoam para a Terra. Interrompendo esse aterramento, esse corpo torna-se eletricamente carregado com carga de sinal positivo. Se a carga do indutor fosse positiva, elétrons subiriam da Terra para o induzido e, após a separação, esse ficaria carregado negativamente. Podemos concluir, portanto, que na eletrização por indução, além de não haver contato entre os corpos engorridos, apenas entre o induzido e o aterramento, o corpo inicialmente neutro fica com carga de sinal oposto à do corpo indutor. Vimos anteriormente que a carga elétrica é quantizada, isto é, um múltiplo inteiro da carga elétrica fundamental, que é a carga de um elétron. Assim, ao eletrizar um corpo, estamos fornecendo ou retirando elétrons dele. A carga total de um corpo eletrizado, portanto, pode ser calculada pela expressão Q igual a n vezes z, onde Q representa a quantidade de carga no corpo, N o número de elétrons recebidos ou perdidos e E a carga elementar. Mencionamos anteriormente que, em 1909, Robert Millikan mediu pela primeira vez a carga de um elétron obtendo o valor da chamada carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. No final dessa aula, definiremos melhor essa unidade. Desse modo, a carga do elétron é de menos 1,6 vezes 10 a 19 Coulomb, enquanto que o próton tem carga de mesmo módulo, porém de sinal positivo. Assim, é importante notar que, no caso de um corpo receber elétrons, sua carga torna-se negativa, enquanto que ao perder elétrons, sua carga final é positiva. Eletroscópios são instrumentos utilizados para verificar se um corpo está eletrizado ou não. Vamos começar com um exemplo simples, que é o pêndulo eletrostático. Ele consiste de um leve objeto condutor, como uma pequena esfera, por exemplo, suspenso por um fio fino e isolante. Estando inicialmente neutro, o pêndulo é atraído na direção de um objeto eletricamente carregado. Isso ocorre porque o objeto carregado induz a polarização na esfera, como as cargas nas opostas ficam mais próximas do objeto, ocorre uma atração entre ambos. Outro modelo bastante comum de eletroscópio, esse já mais sofisticado, permite também avaliar quantitativamente a eletrização de um corpo através de uma escala acoplada ao equipamento. Na figura, observamos um exemplo desse tipo, conhecido como eletroscópio de uma folha. Longe da presença de um corpo carregado, a folha móvel, geralmente uma lâmina bem fina de ouro, se encontra posicionada verticalmente para baixo. Ao aproximar um corpo eletrizado do disco localizado no topo, a lâmina sofre uma deflexão, que será tão maior quanto maior por a quantidade de carga no corpo. afastando-se ele, a lâmina volta à posição original. No quarto e último vídeo da aula, vamos buscar uma medida para a carga elétrica.